Hoje eu tô aqui com as coisas do aniversário da minha amiga, Marini, e aqui, olha aqui. Olha gente, a festa da Marini foi da LOL, e a marca Regina patrocinou a festa dela e mandou todinha as coisinhas. Esse não, é da marca Regina. É, só esse que não é, foi uma pessoa que fez de biscuit. Cuidado, Sara, cuidado. Olha que perfeição essa LOL de biscuit. A gente vai deixar aqui o Instagram dela. Gente, essa LOL é falsa. É que essa LOL é feita de biscuit, filha, não é LOL, LOL, LOL mesmo. É, mas é falsa. Ai, Sara. Gente, então, continuando aqui, ó, a marca Regina mandou essas coisinhas pra ela, olha que legal esse, pra ficar em pé, no centro de mesa. Ó, e tinha várias LOLs, cada uma de um jeito diferente, pra ficar no centro de mesa. Uma gracinha. E essa caixinha aqui, ó, que veio as coisinhas, né, que essa aqui ainda tem um pouco, ó. E olha que legal, ela tem um negócio de zíper, ó, e ela... E essa aqui, gente... Você pode destacar aqui pelo zíper, ó, ela é toda destacável. Ó. Gente. Ó a marca Regina. Ó, gente. Ó, e esse aqui veio com três machucionais que a gente já comeu. Né, mamãe? Uhum. Ó o gato. Ó o gato, ó o Fufi. Tá participando do vídeo, Fufi? Tá participando, Fufi? Seu valor também? Gente, mas essa idade adora LOL, né? Então, o dedo foi o da tela. É. E os meninos entrou na onda de LOL também, gente, porque as lembrancinhas foram... Como tudo foi de LOL, os meninos também ganhou uma caixinha da LOL. Aqui. Né, Davi? Davi só na bala. Olha o Fufi, mamãe. A cara dele. Tadinho do Fufi. Deixa ele, Davi. Ele vai ficar bravo. Né, Fufi? Que negócio é esse? Isso, Fufi. Vai embora, vai. É isso aí, pessoal. Não é muita coisa legal que tem da LOL, da marca Regina, gente? É, vem até adesivos de LOL. Olha, que lindos. Olha. A Sarah já destacou alguns, né? Mas é muito, muito legal. Ó. Vem até com os adesivos. Os adesivos, eles estavam escondidos nas caixinhas. Estava bem aqui, gente. Eu vi uma coisa se mexendo que eu acho que era o adesivo. Que quando eu joguei tudo assim da caixinha, caiu o adesivo. Hum. Eu acho que o adesivo era secreto, né, mamãe? É. E você adorou os copinhos, Sarah? Sim. São... É tudo, tudo de LOL, gente. Até a tampa da caixinha tem LOL. Olha aqui. Até aqui. Que é ótimo. E tá escrito LOL aqui. Gente, vocês gostaram das coisinhas? Quem vai fazer festa da LOL, comenta aí, ó. E não esquece, ó. Que a marca Regina tem tudo. Tudo pra LOL. Aqui tá isso. Muito da hora, ó. Muito bem feitinho. E é isso aí, ó. Hoje em dia, é difícil a gente ver chapéuzinho, né? Nas festas. Mas é muito legal, gente, ó. Olha que bonitinho que as crianças ficam de chapéuzinho. E olha lá. E aí, ó. Vamos lá.